Depois de dedicar todos os ganhos que teve ao longo da sua vida com muitos investimentos que valeram muito a pena, o Kinji conseguiu alcançar a tão sonhada vida perfeita, onde ele poderia simplesmente ficar com as pernas pro alto o dia inteiro. Ele nunca mais vai precisar trabalhar na sua vida, mas enquanto ele tava celebrando essa super conquista da sua vida, ele foi simplesmente teletransportado pra um outro mundo totalmente aleatório. Nesse mundo tinham todos os tipos de criaturas humanoides que vocês possam imaginar. No passado as coisas eram mais tranquilas e comuns, tudo era resolvido na base da guerra de raças e tava tudo certo. Só que as coisas mudaram quando a modernização assumiu, agora todos trabalhavam nas masmorras. Uma das empresas de mineração que faziam isso é onde o Kinji foi obrigado a trabalhar a partir desse momento. A empresa não se importava nem um pouco com seus trabalhadores e força eles a trabalharem horas e horas pra aumentar os lucros da empresa. O Kinji tava extremamente frustrado com o fato de que o seu estilo de vida luxuoso chegou ao fim de uma maneira tão inesperada e rápida. Agora ele precisa trabalhar dia após dia sem um único dia de paz. Mas ele acabou descobrindo algo bem interessante e vendo a oportunidade ele chamou um colega de trabalho que se chama Vanib. Ele é frequentemente atormentado pelos outros caras e ele tá sendo bem cauteloso ao se envolver com o Kinji, já que ele é conhecido por estar em uma dívida bem grande. Ele falou pro lagartão o que ele tava pensando e ele tenta convencer o cara a se juntar a ele. Assim o lagartão foi influenciado pelo Kinji e os dois vão andar juntos. Eles começam a se aprofundar nos níveis mais perigosos da masmorra pra encontrar demonite da melhor qualidade. Então depois que eles saem, o Kinji revelou que ele encontrou uma passagem secreta que dá acesso aos níveis mais baixos da masmorra. Dessa maneira, eles fazem vários preparativos com antecedência pra garantir que eles estejam seguros. Uma grande quantidade de demonite são encontradas, mas eles foram emboscados por uma grande criatura na saída. Era um dragão e quando eles percebem que provavelmente eles vão ser mortos, o Kinji usa sua inteligência pra alimentar esse dragão com uma comida muito saborosa. Ele ofereceu ao dragão fazer isso todos os dias, se o dragão aceitar, proteger eles dos outros monstros. Então depois do dragão aceitar, ele se apresenta como Rin. E o dragão se transforma em uma menina pra seguir eles enquanto fica comendo a comida que ele vai dando. Dessa maneira, os lucros da equipe de mineração do Kinji subiu muito. Mas infelizmente, todos os ganhos vão pras comidas da Rin, porque ela tá com fome o tempo todo e precisa de comida, já que esse foi o trato. Durante o caminho deles, o Kinji se deparou com alguns itens mágicos, que foram deixados pra trás por aventureiros que morreram. Um dos itens acaba sendo um cajado que permite controlar a mente dos outros durante o sono. Então o Kinji usou isso pra continuar trabalhando enquanto a galera dormia. De manhã, ninguém se lembrava de nada do que aconteceu. O pessoal só ficava confuso e não entendia como eles estavam tão cansados se eles estavam dormindo. O lagartão diz que eles estavam infringindo a lei fazendo isso e que não iria dar certo. Só que o Kinji não liga pra isso. E tem uma noite que o Kinji tava aproveitando de um dos resultados extremamente lucrativos desse esquema, e o cajado atingiu seu limite e quebrou. A equipe de mineração recuperou a consciência. E assim eles perceberam o que tava acontecendo e dão uma grande surra no Kinji. Por conta disso, o Kinji com o lagartão foram levados pra um outro grupo. Eles estavam encarregados de limpar tudo que o grupo fizesse. Enquanto faz o seu trabalho, o lagarto foi pego por um baú. Então pra salvar ele, o Kinji joga os suprimentos na boca desse baú. E o lagarto acaba se machucando bastante nesse processo. E com os suprimentos perdidos, o Kinji é o culpado por isso. O pagamento dele foi reduzido e ele foi forçado a fazer turnos duplos pra compensar o seu companheiro que ficou machucado e não poderia trabalhar. O Kinji fica desesperado por ter que recorrer a lixo de um restaurante pra alimentar a Rin. E enquanto ele trabalhava no seu turno, ele fica determinado a encontrar uma maneira de subir de posição e de jeito nenhum deixar essa empresa destruir ele. Um membro da equipe de exploração correu porque eles estavam sendo seguidos por um exército de formigas monstros. Os dois correm o mais rápido que eles podiam e eles chegaram em um posto avançado de suprimentos. O Kinji entra em contato com seu supervisor, mas ele se recusa a enviar qualquer tipo de ajuda. O exército de formigas tava invadindo e o Kinji vasculha os suprimentos disponíveis pra eles e tem uma ideia. Ele combinou uma poção de transformação com pedaços das formigas que aquele cara tinha conseguido pegar. Bebendo a poção, eles se transformaram nas mesmas formigas. Graças a isso, as formigas deixaram eles em paz. Mas infelizmente, eles viram que não podiam escapar da masborra porque os níveis superiores foram selados quando o pessoal descobriu o que tava acontecendo. Eles foram deixados pra morrer. Então, notando que muitas formigas estavam exaustas, o Kinji sugeriu uma solução pra isso. E graças a poção, ele consegue entender e falar a mesma língua que as formigas. Usando seu carisma, ele convenceu as operárias a se unirem com ele prometendo um melhor tratamento e ajudar contra a rainha das formigas. Aparentemente, o seu plano funciona perfeitamente, com muitas formigas querendo uma vida melhor. Então, nós vemos que mesmo depois da poção passar, as formigas ainda continuam sendo influenciadas por eles. A rainha das formigas tava brava com uma situação que tava acontecendo e também tava cansada dessa expansão do território dela, tava muito pequeno. Ela queria os andares superiores da masmorra. Mas de repente, ela foi cercada por uma horda de formigas que estavam protestando contra ela. Ela não entende o que tava acontecendo, mas nesse momento, o Kinji sai pra explicar a situação. Ele só diz pra ela que ela tava sendo substituída por ele, porque ela não tem o talento necessário pra governar as formigas. A rainha fica furiosa, mostrando seu poder. Ela muda pra um modo de combate e ela diz pra ele que a única coisa necessária pra governar é o poder. Então, assim que ela tava prestes a derrubar o Kinji, a rinha apareceu. Ela tava com muita fome e chateada, porque o Kinji não a alimentou por um bom tempo. Então, ela começou a perseguir as formigas que estavam por perto. A rainha reconheceu o dragão, mesmo estando nessa forma humana. O Kinji conseguiu impedir ela de comer as formigas, dando um pouco de carne que ele roubou. Graças a isso, a rainha das formigas vê ele como um herói da sua espécie. E assim, alguns dias vão se passando. O lagartão finalmente voltou e se desculpa com o Kinji, por ele ter que fazer a sua parte enquanto ele tava machucado. O Kinji não liga muito pra isso, dizendo pra ele não se preocupar. Então, ele pede ao lagarto pra se juntar a ele, no seu novo plano pra derrubar a empresa que governa eles. O pessoal da empresa tava tentando esconder o fato que eles deixaram o Kinji, mais os outros dois trabalhadores, pra morrer com as formigas. Enquanto ele falava, ele mostrou que criou o seu próprio grupo na masmorra com as formigas monstruosas, e também o dragão rim. Mas infelizmente, outra coisa interessante acontece, porque o Kinji e o lagarto foram enviados a um campo de treinamento, onde eles são submetidos a métodos disciplinares. Todo o objetivo do campo de treinamento é transformar eles em zumbis estúpidos, que ficariam felizes de oferecer tudo pro sucesso da empresa. Todos que trabalhavam ali, começaram a aceitar o seu destino, e assim foi revelado que eles são completamente submetidos a magia negra, que gradualmente faz uma lavagem cerebral neles. Uma vez que todos são convertidos, eles são enviados de volta pra masmorra. Mas, no caminho de volta, o Kinji sai do estado de lavagem cerebral, e se certifica de que o lagarto também recupere seus sentidos. Então, o Kinji teve uma ideia. Eles comem algumas ervas, elas conseguem impedir eles de sofrerem lavagem cerebral. Ele também coloca as mesmas ervas na comida dos caras que faziam a magia, e eles enlouquecem, explodindo todo o lugar. Depois que eles voltam pra empresa, eles são apresentados à Shia. Ela fica encarregada deles, mas ela tem a dificuldade em controlar a sua força, e até joga o lagarto na parede sem querer. Escutando que o Kinji não era dedicado à empresa, ela o levou pra masmorra pra saber o quão forte ele é. Então, um grande monstro apareceu. O Kinji recua, sendo incapaz de lutar contra ele. Mas nós vemos que a Shia derrota ele facilmente. O Kinji foi abordado por uma formiga que apareceu ali, e a primeira coisa que ele faz é proteger ela. Mas a Shia avança nele, achando que ele também era um monstro. Então a Rin apareceu e sofreu o ataque por ele, mas não fez nada, e ela decidiu usar uma das suas transformações na frente dela. Nessa forma, ela consegue facilmente derrubar a Shia. Ela fica gritando sobre como eles estavam quebrando as regras da empresa. Então, pra deixar ela quieta, eles tiram uma foto todos juntos pra fingir que ela fazia parte disso, e ela não sairia gritando por aí o que tava acontecendo. Agora, ela vai ser obrigada a trabalhar pra eles. Então, em uma noite normal, o Kinji tava sendo pressionado a devolver o ouro que ele tinha emprestado. Ele foi mexer logo com um agiota. O pessoal tinha o interesse de dar um prazo final pra ele antes de tirar a sua vida. Lá dentro da masmorra, a Shia tava tentando ensinar o Kinji e o lagarto a lutar, mas o Kinji estava muito preocupado por conta da dívida dele. Só que nessa hora que eles estavam pegando o sangue dos monstros, ele tem uma ideia. Ele iria criar uma fazenda de monstros dentro da masmorra. Eles conseguiriam domesticar e eles colheriam o sangue deles sem ter que matar ou lutar contra os monstros. Essa ideia se torna tão lucrativa que ajuda ele a pagar até a sua dívida. Nessa hora, um terremoto começou a acontecer, e tudo começou a desmoronar, fazendo a Shia cair em um buraco. O Kinji na hora tenta salvar ela, mas acabou caindo junto. Depois disso, nós vemos o dono da empresa, que é uma menina, montando seus planos pra entrar de fato na masmorra. Ela tava com os arquivos da Shia com ela. Nós vemos que os dois estavam lá no fundo, onde a Shia agradece a ele pelo esforço, mesmo ele não tendo conseguido salvar ela de cair. Mas, aqui uma criatura apareceu atacando a Shia. E ela tava bem sobrecarregada e fica ferida com o forte ataque que ela teve que lançar. A Shia tem um item que permite uma pessoa ser teletransportada pra fora da masmorra, em caso de emergência. Mas, como são dois, a Shia queria que o Kinji usasse o item, e ela ficaria pra trás pra cumprir o seu dever. O Kinji se recusa a aceitar isso, pega o item da mão dela e joga fora. Só que ele caiu em cima da criatura e teletransporta ela pro meio da cidade. A Shia fica sem acreditar no que ele acabou de fazer, mas o Kinji não se importa nem um pouco com isso. Ele diz que só tava concentrado apenas nela. E o monstro lá em cima, com certeza, deu algum tempo pra eles. O Kinji chamou as suas formigas e prepara várias armadilhas pela masmorra, pra conseguir pegar aquela criatura que com certeza vai voltar. E quando isso acontece, o Kinji usa a Shia de isca, e eles vão correndo com a criatura atrás deles, sofrendo muito dano aos poucos. A Shia pega sua arma, e mais uma vez, ela tava disposta a colocar a sua vida em perigo. O que vocês acharam dessa história? Querem continuação? Deixa nos comentários. Obrigado por assistirem, e até amanhã.